Hoje eu venho trazer notícia boa e notícia ruim. Há dois dias atrás eu fiz um vídeo falando como o EGNS, o emulador de Nintendo Switch para Android, tinha feito uma publicação basicamente declarando que a nova edição do EGNS, a 3.0, funcionaria com qualquer gamepad, porque até o momento existe uma venda casada. O EGNS só funciona com o GameSir X2. Segundo esse post deles, parece que algo mágico nos aguardava, que agora a gente não precisaria mais do GameSir X2, a gente poderia usar qualquer gamepad. Mas esse post que a gente falou sobre ele no outro vídeo, ele foi deletado. E a data prevista para o EGNS, que era para ter acontecido há dois dias atrás, não aconteceu, não aconteceu ontem, e agora eu já não tenho mais certeza quando eles vão acontecer. Se a gente entrar aqui na página do Facebook do EGNS e descer um pouquinho, tem um post aqui do perfil oficial deles falando Estamos chocados, esse cara acertou a data de lançamento do 3.0. Estará disponível na próxima semana. Esse é um post que eles ainda deixaram aqui. Foi feito no dia 24 de abril, então eu daria aí, sei lá, 7 dias, até o dia 1, dia 2 de maio. Talvez seja uma nova data aí para o lançamento deles. Eu falei no último vídeo, mas estava vazando versões beta. Saiu a primeira beta, depois a beta 2, a beta 3. A gente não sabia direito de onde que elas estavam vazando, mas agora o EGNS está postando oficialmente as betas aqui no perfil deles. Há 15 horas atrás publicaram aqui a beta 4. E eles ainda avisam, essa não é a versão final. Os mesmos posts que eles têm aqui no Facebook, eles também fazem lá no Twitter, igualzinho, um é clone do outro. E, na verdade, o melhor lugar para você procurar informação sobre eles é com a comunidade do Sr. Linguiça. Sr. Linguiça, um queridíssimo parceiro aqui do canal, a gente está sempre trocando ideia. E se tem um cara que está ligado no mundo da emulação, é ele. Lá no Telegram ele está com um grupo brasileiro sobre o EGNS. Lá é um bom lugar para fazer pergunta, ou olhar gameplay, a galera está testando bastante jogo e postando lá dentro. E ele também posta vídeos muito, muito atualizados. Por exemplo, nesse vídeo que ele postou ontem, ele acaba levantando algumas teorias. Dentre elas é, aquele papo que era para ter sido lançado anteontem, talvez anteontem era para ter sido lançado a beta, a primeira beta. Então talvez eles cumpriram com o combinado deles, eles só não falaram que não seria a versão final. E eles estão lançando aí beta 2, beta 3, agora beta 4, hoje e amanhã deve sair a beta 5. E a gente vai fazendo o teste, postando vídeo, e assim eles vão usando essas informações para melhorar algo ali antes do lançamento. Mas ao mesmo tempo é muito estranho. Por que eles apagaram aquele post? Falando que o 3.0 funcionaria com qualquer gamepad. E por que eles já não colocariam, se eles não realmente colocassem a função, o que seria mágico? Tipo, mudaria o cenário? Todo mundo com um celular desse, mesmo sem esse gamepad, poderia jogar Switch. Com gamepads melhores, com gamepads piores, com gamepads de formatos diferentes. Com gamepad na tela. Seriam muitas possibilidades e seria incrível. Por que eles já não liberaram agora? Por que eles já não colocaram na beta para qualquer um usar com qualquer gamepad? E isso já serviria também como teste para eles da beta. Eu acho suspeito. Tem gente teorizando que eles só vão liberar a versão 3.0 para qualquer gamepad, assim que a Daman provar que eles realmente são capazes de fazer algo de Switch. Não sei, eu espero que não seja esse tipo de movida. A gente não sabe direito como funciona essa venda casada entre o GameSir e a Agnes. A gente não sabe se eles são parceiros, se eles são donos, uma marca é dona da outra. Essas empresas chinesas, às vezes, elas são muito obscuras, assim. A gente não sabe direito. Mas se você quer ficar por dentro desse mundo, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like. Aqui na descrição eu tô deixando o link para o canal do Senhor Linguiça e também link para a página de Facebook e Twitter do Agnes. Ali dentro desses perfis oficiais do Agnes, você consegue baixar, por exemplo, a Beta 4. Se você tiver o GameSir X2, você já consegue testar. E, para ser sincero com vocês, eu não sei. Eu não sei se eu confio na empresa e eles vão realmente liberar para todos os gamepads, eles só estão atrasados. Ou se eles estão enrolando a gente, foi só um bait. E só vão fazer acontecer quando eles verem necessário. Qual que é a opinião de vocês? Tô muito curioso para saber. Eu espero muito que eles lancem para qualquer gamepad. Apesar de eu ter o GameSir X2, eu quero poder jogar com outros. E quem sabe, pô, jogar multiplayer, jogar... As opções seriam muitas. É um golpe muito baixo fazer uma venda casada com um gamepad. Mas apesar de ser um golpe baixo, eu comprei o GameSir X3. Fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui na bolha. Deve chegar em junho. E esse daqui é um Poco F3 8GB de RAM. Tô deixando o link dele aqui na descrição também. Snapdragon 870 já é um Snap recomendado para o Agnes. E lançou agora o Poco F4, que é um novo, um Snapdragon melhor ainda. Tô deixando o link dele aqui também, para você dar uma olhada. Quero saber as suas opiniões. Me conta aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine, como sempre, eu volto no instante.